Rap de Curitiba contra o inferno avassala O evangelho que corre nos versos e te acerta igual bala O prazer do Santo Cristo em reunir em sua sala E preparar uma mesa na presença de quem mal fala Não pra se vangloriar, pois a vingança não exala Mas pra reconciliar com quem só te apunhala Pois na mesa meu Jesus abriu toda a minha visão Confirmando ao coração que violento mesmo é o perdão E o amor e o resto só tem cara de mal Pra quem viveu como homem voltará só no final Com manchas de sangue simbolizando o sacrifício Pra que na eternidade volte a ser como no início Amigo, não é à toa que seremos recebidos Com as bodas do Cordeiro a fim de nos unir a Cristo Pois o plano revelado sempre foi a comunhão E o Senhor nos deu a vida a fim de dar ao nosso irmão Não só os louco, louco, louco que crê num louco Mas sabe quem não ouva com atitudes Não somente como os lábios Mas a lábia desses crente que de repente mudaram O evangelho não prega melhora, mas transformação para os que acreditaram E eu partilho do pão E eu partilho do vinho Firmado, enraizado, no novo e vivo o caminho Na mesa tem o pão E na mesa tem o vinho Deus faz viver em família Quem mais te sente sozinho Tendo começado pelo Espírito Porque hoje vou crer em minha carne Achismos não farão com que inimigo Desame-se cheio do Espírito Santo pecado dispara o alarme E Jezabel não enganará manipulando com seu charme Embaixo das asas do pai difícil inimigo achar-me E aos pés do meu Jesus nunca irei gloriar-me Conhecimento é soberba se eles querem o trono de Deus Teologia sem o Espírito Hoje vem formando ateus Palavrão que saiu Depressão que caiu Sou o que não adora ao Senhor O meu ouvido agrediu Onde já se viu Será que na tua vida Lutam para matar uma fé Mas uma alma passa batida São patentes que enaltecem o ego de um ser humano Não é guerra contra carne e sangue Não é pra vencer os mano Se a lei da vida é o pecado O vidro quebrado não embaça Se o Espírito é o vinho Então toma que é de graça Satisfaça um kamikam Hoje o novo salva o velho A estrada foi pavimentada Onde nós passa com o evangelho O sangue escorreu no madeiro Pra que minha carne se cale Fui resgatado do vale Para que o Santo Espírito fale, mano Fui resgatado do vale Para que o Santo Espírito fale, irmão E eu partilho do pão E eu partilho do vinho Firmado, enraizado No novo e vivo o caminho Na mesa tem o pão E na mesa tem o vinho Deus faz viver em família Quem mais se sente sozinho E eu partilho do pão E eu partilho do vinho Firmado, enraizado No novo e vivo o caminho Na mesa tem o pão Na mesa tem o vinho Deus faz viver em família Quem mais se sente sozinho